A 16ª Sessão Ordinária do ano aprovou quatro projetos de lei que estavam em pauta. O primeiro de autoria do vereador Marcos Rezende, denominando a Avenida Maria Fernandes Cavallari, Prolongamento e Rua Ângelo Marconato, as vias públicas que margem um condomínio residencial Arezo I. A família Marconato é uma família tradicional na nossa cidade. O senhor Ângelo Marconato, ele veio para cá em 1900 e teve como irmãos e irmãs a senhora Mabriga, Hermínia, Maria, Maximiliano, João Antônio, Ferdinando Marconato. Foi casado com a dona Hermínia Sestara e Marconato e teve seis filhos, o Romildo, o Arcílio, a Rosa, a Aparecida, Antônio, Maria e Oswaldo Belino. E também treze netos, bisnetos e tataranetos. Adquiriram a primeira propriedade, o sítio Santa Rosa. Foi desbravador e implantador da atividade cafeeira aqui em Marília, pela qualidade dos nossos solos, com clima favorável. Foi responsável pela implantação e desenvolvimento, crescimento e geração de empregos e riquezas para a nossa Marília e a nossa região. O senhor Ângelo Marconato foi, acima de tudo, um visionário, um trabalhador que contribuiu para que Marília tivesse esse desenvolvimento, essa pujança. Aprovado, em segunda discussão, vai a sanção. Também do vereador Marcos Rezende, foi aprovado o projeto de lei que coloca nome em ruas do Condomínio Residencial Arezzo I. Seis ruas foram batizadas com os seguintes nomes. Rua Henrique Desote, Rua Marinete de Souza Melo, Rua Murilo Penitente, Rua Maria Nilza dos Santos, Rua Josué Panísio e Rua Antônio Benete. O vereador subiu à tribuna e falou dos homenageados. E o senhor Henrique Desote, ele foi natural lá da cidade de Ubirama, conhecida como Lençóis Paulista. Nasceu no dia 10 de fevereiro de 1922. Ainda criança veio com os pais aqui para Marília e casou-se com a senhora Rosa Barreto Desote, que constituiu essa família maravilhosa. Nós denominamos a Rua Marinete de Souza Melo. A Marinete, minha amiga pessoal, com quem tive a chance de conviver por muito tempo, está aqui o seu filho, o Eriton de Souza Oliveira, a Nora, a Joyce Carrijo Oliveira. Sua mãe foi uma mulher guerreira, esplêndida, exemplo de vida. Ela foi nascida em 26 de dezembro de 1963, portanto partiu daqui precocemente, nasceu na cidade de Oswaldo Cruz e mudou-se depois para São Paulo, junto com seus pais. Ele ficou por muitos anos e, ao completar já a sua maior idade, casou-se com o senhor Aparecido, de Souza Oliveira, e logo mudou-se para Pacaembu, em 1985. E um ano depois, mudou-se para Marília, para ficar mais perto dos seus pais, que também tinham vindo de mudança de São Paulo para Marília. Então, se estabeleceram ali no bairro Jardim Fontanelle, onde viveu até o final da sua vida. O Igor Penitente nasceu em Marília, 19 de dezembro de 1990. Partiu precocemente também, nos deixou muito novo. Filho de Miria do Nascimento, Benete Penitente, e Aldalberto Rodrigues Penitente, irmão de Manuela Penitente e Manugo Penitente. Faleceu no dia 1º de agosto de 2011, aos 20 anos, dentro do Iara Clube, se preparando para treinar taekwondo. E eu me lembro desse dia, Foderício, que o Nelson veio contar dessa tragédia que aconteceu com o seu neto, quando foi vítima de um ataque cardíaco. Maria Nilza dos Santos, ela teve como filha a dona Maria Luzinete Euclides dos Santos, o filho Luiz Euclides dos Santos, a neta Denise Lopes da Silva, o genro Josué Lopes da Silva, e o seu genro Benedito Teodoro da Silva, o seu dito aqui do aeroporto, que é uma figura emblemática na nossa cidade, um líder comunitário de muita relevância para a nossa cidade, e que nossa cidade se orgulha da família de vocês. A dona Maria Nilza dos Santos nasceu em Igreja Nova, Alagoas, em 2 de dezembro de 1928. Casou-se aos 22 anos com o senhor Otacílio Euclides e foi criado nessa cidade, nesse estado. Tiveram uma filha, a Maria José, a qual faleceu ainda bebê. Lá, ambos trabalhavam na lavoura, vindo posteriormente para o estado de São Paulo, na busca de melhores condições de vida. Tiveram cinco filhos, Maria Luísa, servidora pública falecida, Maria Luzinete, servidora pública aposentada, Manuel, servidor público, Luiz, tradutor, e Maria Tereza, também servidora. A família chegou em dezembro de 1968, com muita dificuldade também, mas com muita determinação e perseverança, que caracterizam essa família, porque eu conheço muito o seu dito, sei que é um homem guerreiro, e essa imagem e essa determinação do seu dito contagia, eu tenho certeza, a todos vocês. O Josué Panísio foi nascido em 7 de março de 1950, natural de Cornélio Procópio, filho de Caritano, Panísio e Ana Turora Panísio, faleceu em 5 de julho de 2011. Foi casado com a senhora Osélia, e dessa união tiveram quatro filhas, a Valéria, a Rosimeire, a Tânia e a Andréia, hoje todas casadas e residentes aqui na nossa cidade. O senhor Josué dedicou grande parte da sua vida com o transporte público, transportando vidas, e trabalhou na empresa circular de Marília, empresa de ônibus José Brambila, e na antiga empresa de ônibus Silvatur, onde trabalhou por quase 20 anos, falecendo ainda quando era funcionário dessa companhia. O Antônio Benetti, nosso amigo, também precocemente, ele nos deixou aqui aos 69 anos, porque hoje 69 anos, senhor presidente, é uma criança. Nos atuais níveis que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta, 69 anos é uma criança. nos deixou ainda criança, vítima de uma embolia pulmonar, era casado com a dona Elza Benetti, onde formaram uma história de vida com mais de 40 anos de união. Hoje dizer 40 anos, afirmar 40 anos de vida em comunhão, não é qualquer um que suporta uma vida em 40 anos de união. E aqui vai os nossos parabéns. Da União, de Antônio, do Tonico, da Elza Vieira, os filhos Vanessa, Arlei, Valéria e Camila, e os netos Cauã, Júlia, Sofia, pequenos gêmeos. Formado no Senai aos 22 anos de idade, atuou como mecânico de bombas injetoras, tornando na cidade conhecido e querido pelos caminhoneiros e profissionais da área, que requisitavam sempre o seu serviço, porque era competente. Só para terminar, senhor presidente, era competente, era dedicado e tinha compromisso. Por isso, era querido e respeitado. Seu sucesso na cidade se deve ao orgulho e muito respeito pelo cliente, onde construiu um enorme ciclo de amizade que se sentiu muito com sua partida. Seu zelo pelos filhos foi enorme. sempre dedicou-se para garantir a formação acadêmica e os ajudou a se tornarem profissionais de sucesso. Apegadado carinhosamente por Tonico, foi um exemplo de marido, pai e avô, sempre muito alegre, muito amoroso, acima de tudo um homem de caráter irretocável. e jogava um truco para ninguém, que ninguém ganhava dele, viu? Quando jogava o Tonico, o Valdelício e o Nelson, ninguém ganhava. Aprovado em segunda discussão, vai a sanção. O terceiro projeto aprovado, de autoria do vereador José Carlos Albuquerque, considerando de utilidade pública municipal, o Lions Clube de Marília Augustin Soliva, a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, com sede na cidade. Aprovado em segunda discussão, vai a sanção. E o último item da ordem do dia, do vereador Mário Coraini Júnior, ratificando a propositura que denomina a Avenida José Silva Nogueira Júnior Prolongamento, o trecho da estrada municipal do Pombo. Em continuação, a via pública, que recebe o mesmo nome a partir do bairro Expedicionário Alberto Herrera, o residencial Firenze, até o Itambé. Os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Além da ordem do dia, tivemos alguns destaques na sessão. O projeto de lei da Prefeitura, que garantia a criação de cargos, inclusive o de diretor de segurança pública, com status de secretário, foi retirado da Câmara pelo próprio Executivo Municipal. A informação foi passada pelo presidente da Câmara no início da sessão. Correspondência de número 1419, Marília, 16 de maio de 2017, referente ao projeto de lei complementar de número 13 de 2017. Senhor presidente, de ordem do senhor prefeito, solicitamos a retirada do projeto de lei complementar número 13 de 2017, que visa modificar a lei complementar número 11, de 17 de dezembro de 1991, referente às funções e cargos que especifica. Atenciosamente, Marcio Augusto Expósito, chefe de gabinete. Em votação, o pedido de retirada do projeto, lido pela vereadora professora Daniela. Os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram. E assim será feito. Aprovado pelo plenário, será retirado o projeto que cria cargos em comissão pela Prefeitura e encaminhados à Câmara Municipal. Outro destaque foi a criação de uma comissão para discutir com representantes da educação municipal a questão da utilização de livros sobre religião afro-brasileira, gênero e sexualidade nas escolas da rede. O requerimento foi feito pelo vereador Marcos Rezende. Algumas crianças têm duas mães ou dois pais. E aqui vai a caricatura estimulando a desconstrução da família. Nós não podemos, em hipótese alguma, concordar e aceitar uma situação como essa. Mas eu quero pedir ao secretário Beto Cavallari, quero pedir ao prefeito Daniel, que se isso aqui tiver na nossa rede municipal, que seja, vereador Nardi, retirado esse material e a exclusão desses assuntos da nossa rede. E eu vou propor mais, vou propor um adendo nesse meu requerimento, solicitando, senhor presidente, uma reunião com o secretário Beto Cavallari para que a gente possa dirimir qualquer dúvida a respeito desse assunto, que paira essa dúvida nos pais, nas mães, na nossa cidade. Fui procurado por vários profissionais, por vários pais preocupados com esse assunto. E para que a gente catapulte essa dúvida, que a gente faça uma reunião com o secretário e a gente tenha a possibilidade de discutir amplamente isso e catapultar definitivamente esse tema. Não havendo vereadores inscritos, e nem matéria a ser tratada, e agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Legenda Adriana Zanotto